Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui com as plantinhas, orquídeas! Bom, pra você que tá chegando, seja bem-vindo! Aqui é a Lúcia Lara Raposo. Gente, hoje é domingo, agora são quase 11 horas da manhã, e eu tô aqui, né, mexendo com minhas plantinhas. E aí, o que aconteceu? Tô trocando algumas orquídeas de lugar, porque de vez em quando é bom, né? E aí, gente, essa orquídea linda aqui, ó, que eu já mostrei várias vezes pra vocês aqui no canal, ela tá enorme. Falei com vocês que as folhas, olha, as folhas dão essas pintas pretas, não sei porquê, gente. É uma doencinha, né? Mas que eu já fiz de tudo e não acaba, tá? Não acaba essas pintinhas. E aí, eu fui tirar ela do lugar ali, pra colocar em outro lugar. E o que que aconteceu? O vaso, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, o vaso dela, ó, rachou, tá vendo? E ela tá pesada, porque ela tá bem grande, gente, ela tá bem grande. Então, resolvi gravar, não ia gravar esse vídeo, né? Então, resolvi gravar pra vocês, eu fazendo o replante dela, né? Porque vou ter que replantar. Se ela ficar nesse vaso, é perigoso ela, qualquer hora, cair no chão e espatifar. E eu não quero isso pra minha plantinha, né? Então, eu vou plantar, replantar ela. Olha que linda! Deu muitas flores, gente, muitas artes florais, muitas. Então, eu vou replantar e vocês vão me acompanhar. E é bom que você que tá chegando agora, não sabe como que eu faço pra replantar essas lindezas. Aí, vocês vão me acompanhar. Então, vamos para o vídeo! Bom, gente, então, eu já separei tudo aqui que nós vamos precisar, que é um vaso, né? Ó, o que que eu coloquei aqui? Já coloquei argila expandida, coloquei bastante pra drenar bem. Tirei a terra que estava nesse vaso. Tinha uma orquídea aqui, mas era pequena. Peguei o nosso paninho. Esse paninho, né, que vocês usam pra fazer a limpeza. Ele já tá velhinho, então a gente vai aproveitar ele pra poder fazer a drenagem da nossa plantinha aqui. Olha só! Gente, esse barulho é de um pombo que fica aqui em cima. Bom, então aqui tem terra vegetal, aqui nós temos casca de pinhos, ó. Casca de pinhos. E eu tenho aqui o humus, que nós vamos usar também o humus, tá? E tem o 08... Ai, gente! Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. 04, 14, 08. Já ia falar o contrário. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, então. Nós vamos misturar um pouco de humus nessa terra. Um copinho desse tá bom. Depois nós vamos pegar um pouquinho de casca de pinhos. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos misturar. Tem umas aqui que tá bem grande. Eu gosto de comprar as casca menor, né? Porque fica mais fácil pra fazer a mistura. Eu vou pôr mais casca, gente. Eu só vou misturar a terra vegetal com os primeiros. E vou pôr mais casca depois, tá? Então, pra quem ainda não viu fazer o replante da orquídea, hoje vai ver. Pronto. Tá bom assim? Agora nós vamos colocar um pouquinho do nosso 4, 14, 08. Vamos misturar. Olha só. Como que tá ficando a nossa misturinha. Bom, gente. A planta tá aqui. Né? Tirei ela. Olha o que que tinha nela, ó. Sobrou só brita. Esse pedaço de chaxim que tá muitos anos que tá nela. E essas britas aqui no chão. Então, a gente pega essas britas. Vamos jogar aqui também. Vamos fazer uma caminha aqui de uma vez, ó. Né? A gente já faz aqui uma caminha pra ela. E agora nós vamos... Nós vamos colocar ela. Gente, não reparem, tá? Eu tô no celular. Olha só. Gente, ela tá pesada. Olha só como que ela tá. Eu vou ter que ver um jeito de colocar aqui. Ó. Porque eu não quero tirar nada dela. Entendeu? Como ela quebrou, né? É... Então, eu vou deixar assim. Apesar que a gente tirou um pouco aqui, né? Mas eu não vou tirar não, gente. Vou deixar do jeito que tá. Só vou completar aqui, ó. A gente completa aqui. Vamos completar desse outro lado aqui também. Tá vendo a terra lá no fundo? Aí agora a gente vai colocar as cascas. Nós vamos colocar as cascas aqui, ó. Pegar mais casca. Nós vamos fazer assim, porque aí ajuda... Pra drenar aqui também, né? A gente vai colocando casca por cima. Pra dar um frescor, né? Pra terra ficar mais úmida. Ó. A gente coloca assim, ó. Colocar mais um pouquinho aqui. Pronto. E tá aqui a nossa orquídea. Agora eu vou colocar ela ali. E já volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha o tamanho dela. Bom, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou... O vaso com ela, né? Olha só. Coloquei nesse vaso. Ele é maior um pouco. Mas mesmo assim, não ficou muito bom. Depois eu vou ver se eu arrumo um vaso maior ainda. Pra poder tampar um pouco essas raízes aqui, ó. Né? E aí eu tenho ainda que regar ela. Só que é só essa que eu vou regar. Porque as outras que estão aqui, já fiz a rega, né? Senão vai cair muita água nas outras. Olha só, gente. O que que eu fiz aqui, ó. Bati o pilorenhoso, né? Nas folhas. Coloquei um pouquinho de humus e casca de pinos, como vocês viram, né? Olha só. Tem essa aqui, ó. Que também já vai abrir as flores. E eu vou contar pra vocês uma coisa bem legal que eu vi aqui agora. Olha, as hastes secaram. Já tinha dado flor, tá? Essa aqui, ela tá até com umas pintinhas, mas eu estou tratando dela, viu, gente? Então, aqui, ó. A haste tá seca. Essa haste também tá seca. E essa haste aqui, gente, que estava nela. Olha só. Dá pra vocês verem um brotinho verde? Deixa eu colocar aqui, ó. No marrom que dá pra vocês verem. Olha só. Esse aqui, gente, é o fertilizante, tá? Esse branquinho que eu joguei nela. Olha só. Uma haste, gente. Olha que saindo um brotinho. Olha aqui que legal. E aqui, gente, tá seco, ó. Tá? Tá seco. Tá sequinho. Então, é muito interessante, né? Eu vou enrolar ela no algodão, gente. E vou começar a molhar pra ver se ela vai brotar. Depois eu mostro pra vocês. Olha só. Bem interessante, né? Essa haste tá seca e tem esse brotinho. Eu achei muito interessante. E é dessa planta aqui, ó. Tão vendo a haste que eu tirei? Olha lá, ó. Aquilo ali é pozinho, gente, que eu joguei. Que é o... Vou deixar ela aqui, ó. Pra não esquecer, ó. Deixar ela quietinha aqui. Né? Pra poder fazer um... Pôr um algodão nela. Bom, gente. Vocês já viram... É... É... Como que fala, gente? Fugiu aqui da cabeça aqui. Curativo em orquídea. Vou mostrar pra vocês. Bom, essa haste tá linda. Mas eu fui trocar ela aqui pra dar espaço pra colocar a outra. E aí quebrou a haste dela, gente. Olha aqui. E aí que que eu fiz um curativo. Vocês dão conta disso? Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Linda, né? Olha que maravilha. E ela assim, ó. Ela ainda tá um pouco doente também. Tô tratando dela. Mas ainda não sarou, tá? Tô jogando o pilorinhoso nela. E aí eu fiz esse curativo. Porque quebrou a haste. Porque a haste dela tá torta. Tá vendo, ó? Ela não tá reta, ó. Ela tem essa curvinha. Então, quando eu fui mexer, ela quebrou. Assim, não chegou a soltar, né? Só quebrou. Olha que lindo. Olha. Que coisa mais linda. Então, eu fiz esse curativo. Gente, coloquei algodão aqui. E passei essa fita crepe. Porque eu fiquei com dó. Olha que linda. Bom, subindo mais aqui, ó. Tem essa. Olha que coisinha mais bonitinha. Que delicadeza. Subindo aqui, tem mais essas orquídeas aqui. Que eu deixei elas lá em cima. Olha essa cor. Que coisa mais linda, gente. É um lilás maravilhoso. Aí tem essa outra aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a Denfal, tá, gente? E essa aqui é a Falenópolis. É porque elas estão misturadas aqui com as hastes, viu? Essa aqui, essa Denfal aqui, gente. Ela também tá enorme. Eu coloquei também o 4408 nela também, né? E ela tá com uma haste floral, ó. Não sei se a claridade do sol vai dar pra vocês verem. E ela tá começando a sair raizinhas aqui pra fora, ó. Gente, isso aqui é tudo 0444 que eu joguei um pouquinho, tá? Olha que linda dessa aqui, gente. Que gracinha. Linda, né? Essa aqui, ó. Eu acho que é uma cateleia. Se eu não me engano, é uma cateleia. Essa aqui. Aí aqui tem essa outra aqui, ó. Que ela é toda desfiadinha, né? Olha só, gente. Ela tá num toquinho, tá? E agora eu amarrei esse pedaço aqui, ó. Só de... 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 Ah, gente. Hoje eu tô com a cabeça tão ruim. Nossa. Coco, né? Isso aqui, ó. Né? Olha só. Ela tá aqui. Essa outra Denfal. Que linda, ó. Tá aqui também. Tá juntas, né? Essa outra eu deixei embaixo porque ela tá muito pesada. Então, ela vai ficar aqui na parte de baixo. Né? E... Olha só como que tá aqui, gente. Olha a bagunça. Olha a bagunça que a pessoa fez. Ainda tem aquela samambaia que eu vou mexer nela. Ainda tem umas plantinhas ali que eu vou mexer nelas também. Dessa aqui, gente, caiu só uma flor. Olha. Tem um botão lindo aqui pra abrir. Olha que lindo. Gente, ela tá enorme, né? Olha o tamanho dela. Olha aqui. Que linda que ela está. Gente, essa aqui, ó. Ela tá num coquedama. Mas eu deixei ela aqui nesse vaso. Porque ela tava lá de fora. E agora eu trouxe ela pra cá. Ela tá nascendo até matinho no coquedama, ó. Eu tenho que arrancar esses matinhos, né? Ó, tá vendo? Tá cheio de matinho. E aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Ela tá assim, ó. Porque aqui ela quebrou. Tá vendo? Ela quebrou. Mas ela deu essas mudas aqui, ó. Então, eu tenho que replantar, né, gente? Porque ela é muito bonita. Olha só a cor que ela é, ó. Ela é um... Um vermelho bem escuro, né? Um vinho. É um vinho, né, gente? Olha que linda. É um vinho maravilhoso, né? Então, eu não posso perder ela de jeito nenhum, né, gente? A gente tem que cuidar pra não perder a planta, né? Então, esse aqui é um cantinho. Hoje que eu, né... Hoje... Ai, que tá escuro, gente. Eu vejo cintilado. Esse cantinho aqui. Hoje eu dei uma organizada nessas orquídeas. Apesar da poeira, da bagunça que tá aqui. É... Hoje eu dei uma organizada nessas orquídeas aqui, ó. Né? E aí vocês aproveitaram pra ver um pouquinho também, né? Que eu nem ia mexer naquela ali, não. Mas como o vaso dela quebrou, né? Então, eu tive que mexer. Bom, gente. Então, esse é o cantinho aqui hoje que eu tive que mexer, né? Depois que o vaso rachou, né? Então, eu acabei mexendo nas orquídeas. Eu ia mexer com outras coisas aqui, com outras plantinhas. Agora eu vou limpar aqui, jogar uma água. Jogar uma água em outras plantinhas, nas minhas samambaias. E aí foi uma dica como eu faço replante, né? Muitas pessoas gostam, muitas não gostam, muitas ficam com medo. Mas é isso aí. É assim que eu cuido nas minhas orquídeas, tá bom? Então, beijos a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Tchau!